O terceiro maior problema vem justamente disso que eu falei mais cedo, que é de não se atualizarem. Hoje em dia tem evidência científica o suficiente e prática também o suficiente para poder afirmar que treinar o seu músculo pelo menos duas vezes na semana, de 10 a 20 sets por semana, é a melhor maneira de você maximizar massa magra e de maximizar essa adaptação neurológica, principalmente seus primeiros anos de academia, que você precisa para aprender um padrão de movimento, como do agachamento, do supino, do terra. Pensa comigo, você vai aprender a agachar mais rápido agachando 4 vezes por mês ou agachando 8 vezes por mês, o dobro. É simples e lógico. No split mais famoso, mais comum, que é o push-pull-legs, duas vezes por semana, é o melhor e o mais eficaz para 90% das pessoas que querem construir tanto físico, quanto força, quanto querem aprender os movimentos da musculação. O que é push, Vitor? Push é tudo que você empurra, peito, ombro e tríceps. Pull é tudo que você puxa, costas, trapézio, bíceps, deltóide posterior, legs é perna. E eu vou mostrar agora um estudo que, para mim, é o que mais resume tudo que eu estou explicando nesse vídeo. E eu vou fazer um vídeo sobre ele, juntando com vários outros estudos, para mostrar o porquê que eu treino desse jeito, porquê que eu acho tão superior às outras formas de treinamento, porquê que funciona tanto para mim, funciona tanto para todo mundo, no mundo inteiro. E o nome do estudo é Recomendação para a Preparação de Competições de Fisiculturismo Natural. Repito, natural. Não é fisiculturismo normal, não. É fisiculturismo natural. Treinamento de resistência e cardiovascular. O principal ponto que eu vou pegar desse estudo é, ao revisar a literatura relevante, recomendamos a utilização de uma abordagem periodizada. Modelos de blocos ondulantes são promissores. Os grupos musculares devem ser treinados duas vezes por semana ou mais, embora o treinamento de alto volume possa se beneficiar de frequências mais altas para evitar que o volume em uma sessão torne excessivo. E que é isso. Ao invés de você pegar a segunda-feira e ir lá arrebentar com o seu peito, fazer oito exercícios, quatro sets para cada exercício, sair de lá fodido. Você divide tudo isso ao longo da semana, para que cada intensidade em todos esses exercícios seja muito alta, do que seria no final desse treino seu muito longo. Mas o que esse estudo fala? Repetições baixas a altas, 3 a 15, podem ser utilizadas. E para mim, as baixas, de 3 a 6, que é um treino de força, devem ocorrer principalmente no início do treino e com exercícios compostos. Mas a maioria das repetições devem ocorrer na faixa de 6 a 12, utilizando 70% a 80% de uma repetição máxima, que é o RM. Devem ser realizadas cerca de 40 a 70 repetições por grupamento muscular por sessão. Isso dá de 5 a 10 sets por treino, por dia de treino, para cada grupamento muscular. No entanto, o volume maior pode ser apropriado para fisiculturistas avançados, que é o que eu falei no início do vídeo. Se você treinar há mais de oito anos, se você é fisiculturista já, você não é a galera novata intermediária e até avançada, só que treinar menos tempo, mais sets vão te beneficiar sim. Porém, para essa galera toda, principalmente quem não tem físico ainda, você está fazendo quatro exercícios, quatro sets para cada um está matando os seus ganhos, pode ter certeza. O que mais esse estudo fala? Intervalos de descanso. Tradicionais, de 1 a 3 minutos, são adequados. Mas intervalos mais longos podem ser utilizados. E para mim, vai ser sempre nos exercícios de força. Sempre de 4 a 7 minutos, supino, terra, agachamento. O treinamento até a falha deve ser limitado ao realizar cargas pesadas em exercícios cansativos e, principalmente, relegado a exercícios de uma articulação e repetições mais altas. Então, essa parte final é muito importante, que é o motivo de eu sempre treinar com RP 7, 8, nos exercícios de força. Eu nunca treino até na falha nos exercícios de força. Eu sempre paro uma repetição ou duas antes para preservar esse cansaço muscular absurdo que treinar até a falha com tanta carga gera. E está escrito aqui, literalmente, exercícios até a falha devem ser, principalmente, relegados a exercícios de uma articulação e repetições mais altas. Ou seja, é um bíceps que você vai fazer de 10 a 15, 20 repetições, aí sim você vai até a falha. Isso tudo que eu apontei nesse estudo, com intensidade alta, periodização, é exatamente o que você precisa para construir força, para construir capacidade física e, assim, construir um físico, que nada mais é do que a sua capacidade física impressa no seu corpo. Não existe uma pessoa na face da terra que tenha um peitoral imenso e faça o pino com 20 cada lado, 4 séries de 12. Não existe. A maneira mais antiga e que mais funciona até hoje é a progressão de carga. E como você, natural, vai progredir sua carga sem periodizar, sem ter o descanso adequado, fazendo tantos sets assim num treino só, descansando 30 segundos, pensa comigo, você está fazendo 4 exercícios para peito, você faz 4 séries para cada, só aí já foi, 16 sets em um treino. Um, um. Não é por semana, não. Foi em um treino. O problema gerado por isso é que, para fazer isso, você vai ter que abaixar tanto a sua intensidade, tanto a sua carga, que vai chegar a um certo ponto que já não está mais gerando estímulo para crescer. Chega um momento que você está se matando no treino à toa. E eu já fiz muito isso. Por isso que o meu físico de 19 anos é um e o meu físico com 21 é outro. O meu físico de hoje em dia é outro. E resumindo tudo, o problema não está nas pessoas que trabalham aqui no Brasil. Está sim na estrutura de treinamento, na ficha. E você sabe o país que vocês moram. O Brasil é atrasado em tudo. É uma das piores educações do mundo. Não preciso aqui ficar esculachando também. Mas você sabe que é verdade. O problema também é confiar que treino é treino. Que o hormonizado vai treinar em vão cara natural e os dois vão ter resultados excelentes. Não é. Não é assim que funciona. Então, para você que realmente quer construir capacidade física e um físico, 4 exercícios para peito, 4 séries cada exercício, está matando seus ganhos. Ponto final. Não aquecer minimamente está matando seus ganhos. Não utilizar periodização e treino de força básico, descanso, está matando seus ganhos. Aí, é óbvio que fazendo tudo errado, você vai cair no papo que só cresce natural e planta. É óbvio, você não sabe treinar, como é que você vai crescer? Aí só com veneno mesmo, né? Aí não tem escolha. Eu vou deixar aqui todos os artigos científicos no link aqui na descrição dos estudos que eu usei para construir esse vídeo, né? E se inscreve, deixa a sineta, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo frango. Treina aí há dois meses, há um ano, há dois. Não tem porra de físico nenhum. parece que nunca entrou na academia. Que os próximos vídeos desse canal, eu vou aprofundar literalmente na ciência, trazer os estudos e mostrar para você que sem tomar veneno, dá sim para construir um puta físico, um puta físico. Basta saber treinar e comer. E eu vou mostrar a melhor maneira possível para você fazer isso. Então, se você quer construir um físico natural, vem comigo e valeu!